Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje nós iremos falar a diferença da pitaya vermelha para a pitaya branca, tá? E explicar também sobre os frutos, tá? Quando está na hora de colher os frutos, tá bem? Primeiramente eu quero demonstrar para vocês como está a minha pitaya, né? Aqui em casa, no quintal. Olha que maravilha, já está com seis frutos, tá? Três já estão quase no ponto de colheita, já tem esses três aí que estão, né? Crescendo e tem mais duas flores ali saindo, dois botões, tá bem? Bom, seguinte, quando está no ponto de colheita, meus amigos, está vendo essas bráqueas aqui? Essas pétalas? Elas com o tempo, quando ela vai ficando no ponto, ela vai secando, tá? Ela vai ficando pequenininha e outro detalhe muito importante, aqui ó, está vendo? Essa é uma vermelha polpa branca, vocês podem ver que ela tem um risco, um friso e ela é que nada, tá? É, ela vai secando ali, essas pétalas do fruto, tá bem? E vocês podem apertar o fruto, assim que vocês apertarem, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco macio, tá? É aí que está na hora da colheita, é uma coisa bem simples, fica mais ou menos igual essa aqui embaixo, aqui ó, aí vocês apertam assim, ó, vocês vão ver que ela vai estar massinha, essa minha aqui ainda não está, ainda está bem durinha ainda, tá bem? Aí, o que vocês vão observar? Essas pétalas aqui, ó, elas vão diminuir, vão diminuir, vão ir secando, tá? As pétalas, as braguedas, tá bem? Assim que ela diminuiu ali, está no finalzinho ali, ela já está no ponto de colheita, você vem com a tesoura de poda ali, ó, e corta o cladóide em forma de triângulo para baixo, tá? Ou então, você gira ela ali, né? Se for só para casa mesmo ali, você gira ali e tira ela, vou comer na hora, né? Mas o certo ali é cortar com a tesoura de poda e tirar ela, tá bom? Ficou alguma dúvida, meus amigos? Deixem aí nos comentários. Agora eu quero mostrar para vocês a diferença, olha só, o cladóide da polpa branca, ela é frisada, tá vendo? Ela tem um friso ali, branquinho no meio, e ela é quinada. Agora eu vou mostrar para vocês a polpa vermelha. O fruto, vocês podem ver da polpa vermelha, que nas bráquias ali, nas pétalas, ele é meio avermelhado nas pontas, tá vendo? Diferente da outra lá, que as pontas delas, ponteira, é meio esbranquiçada, meio esverdeada, tá bom? Então, essa aqui é uma polpa vermelha, vocês podem ver que o cladódio é diferente, tá? Esse aqui não está dando para ver direito, mas ele é verdinho e ele é mais grosso, ele não é quinado igual a branca, tá bem? Muita gente tem muita dúvida nesse ponto. Olha só, essa aqui é uma polpa vermelha, podem ver aqui, a quina dela é esverdeada e ela é arredondada, aqui está dando para ver melhor, tá bem? Esse é o enxerto que eu fiz e essa aqui é uma polpa branca. Olha só a quina e o friso branco ali, meio amarelado, tá vendo? Essa é a diferença do cladódio vermelho, polpa branca, com vermelho, polpa vermelho. E o fruto é a mesma coisa, tá vendo? As pontas, as pétalas do fruto é vermelho, né? Podem ver a diferença, olha só, bem vermelhinha ali, quase a cor de um vinho. E agora eu vou mostrar para vocês a branca, a diferença. Olha só, ela é esverdeada, tá vendo? Como essa aqui já está ficando quase no ponto de colher, ela está ficando meio amarelada ali, ó. Tá vendo a diferença de uma para a outra? Então aí, nesse ponto, vocês conseguem notar no fruto, se é polpa vermelha, se é polpa branca. E o cladódio a mesma coisa, se é polpa vermelha ou polpa branca. Tá bom, meus amigos? Tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso, tem gente que me manda e-mail, né? Perguntando, respondo todo mundo. Tá bom? Mas é isso que eu queria explicar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E... Tchau! Ah, lembrando aqui, que aqui no meio, aqui, ó, tem um ninho de rolinha. Eles estão chocando ali. Olha para vocês verem, que maravilha. Coisa de Deus mesmo. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês, meus amigos. Tchau! Tchau!